Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e retomando aqui da onde paramos no episódio passado, eu descobri aqui porque eu não estava conseguindo conectar uma esteira na outra aqui, é porque essa esteira está invertida, essa bagaça aqui, eu inverti ela porque estava entrando o combustível Mox aqui, nesse sisteminha aqui. O que está acontecendo aqui? Eu preciso trazer logo o lixo para cá, vamos fazer o seguinte, meter uma entrega rápida aqui, bom, já não está mais produzindo essa bagaça aqui, então vamos remover, é pouco lixo, acho que não vai ter problema, ele vai ser levado lá para o armazém principal, esse aqui já está cheio né, e esse aqui inverte, aí pronto, esse aqui não é para entrar aqui mais não, Entrega rápida, e aí esse aqui vem para cá, agora vai, agora foi tranquilão, certo? Tem um detalhe que eu não estou fazendo, é porque realmente gasta muito e não vale a pena, meio que não vale a pena fazer desde o começo tá, mas olha aqui o tanto que eu já tenho aqui já de urânio reprocessado, Aí né, para quem não conhece, como é que funciona o urânio reprocessado, então, aqui na parte aqui onde eu já estou fabricando, aqui ó, tem a receita aqui com urânio reprocessado a 1%, A gente, é, pluga ele de volta aqui no, no, floreto de hidrogênio, e ele, é, dá a mesma receita de volta, tá, ele dá a mesma receita, que é o urânio enriquecido a 4%, e com o urânio enriquecido a 4%, a gente faz de novo a ácido de urânio, tá, é uma maneira aí de você reprocessar, o nome já diz, Então vamos colocar mais 4 dessa aqui, ó, talvez, é aqui mesmo, é que o urânio tem que entrar ali por trás, né, é para colocar aqui, talvez, ó, tem que sair para o lado de lá, né, então aqui, aqui tá certo, é aqui mesmo, ó, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, vamos reprocessar a bagaça, e aí eu posso dar upgrade aqui, e aí eu consigo processar tudo que eu já tenho, ó, vamos dar upgrade aqui nessa montadora, Ixi, a robótica tem o, a receita, e agora, hein, mano, acho que eu fiz cagada, acho que eu fiz caquinha, peraí, pausa, peraí, antes de trocar, vamos conferir só aqui rapidão, montadora robotizada, ela não tem a receita da haste, vamos olhar com calma para eu ter certeza, melhor ainda, a gente pode clicar nela, clicar com o botão direito na haste de urânio, e vai mostrar que eu só consigo fazer a haste de urânio na montadora 2, então o máximo que eu posso fazer é impulsionar ela, então cancela isso aqui, pode cancelar, então vamos deixar ela impulsionada quando tiver todas as receitas aqui em mãos, tá vendo, já ia fazer caquinha, e aí tem que dar entrada aqui, ó, o urânio tem que dar entrada junto com esses outros aqui que estão sendo processados já, urânio enriquecido a 4%, aqui tá fácil, né, elevadorzão vem como aqui, aí, como é que ele entra fácil na brincadeira, é o J, né, pra ele não grudar, é que o elevador é o único que é o J, tá, pra não grudar aqui, elevadorzão aqui, ó, a altura já tá boa, a altura tá ótima, é isso mesmo, aqui, aí a gente inverte ele, não, tá certo, é virado pra cá, só que ele não plugou aqui, ah, porque ele tá do lado de uma entrada já, ok, como é que nós podemos rebeldear isso, colocando ele um pouco mais pra frente, e girando ele pra cá, dessa forma, e aí o outro elevador, ele vai vir daqui, ó, assim, invertido, e aí vem uma esteira daqui pra cá, e pronto, só isso, isso aqui vem tudo pra cá, ó, daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá, e daqui pra cá, olha aí como é fácil, né, é bom esperar dar uma acumulada mesmo no urânio, é, reprocessado, certo, e aqui agora, vamos colocar a receita, que não é essa, a receita é essa aqui, ó, urânio reprocessado, floreto de hidrogênio, e esse aqui, aí vamos puxar o floreto por aqui, 3 de altura mesmo, vem diretão, só encaixar, eu tinha esquecido dessa receita, mas, é, eu já deixei o buffer grande lá, porque eu sei que tem que acumular bastante pra valer a pena começar esse reprocessamento, você pode fazer desde o início, inclusive, eu preciso, será que vale a pena uma esteira? Acho que não, mano, é, consome, ele consome, 3 cada um, aí a esteira vai valer a pena sim, tá vendo, ó, porque que é, é complicado, ó, porque são 3 pra produzir 0,75, vou colocar aqui um armazenamento dessa forma, e aí tá só trazer as esteiras, esteira plana, e é pelo chão mesmo, não tem problema não, pronto, aí, ó, acho que essa BP aqui dá até pra deixar ela salva já assim, ó, pra não esquecer a próxima vez que eu for usar ela, que dá pra dobrar, né, a produtividade, quando você começa a usar o lixo reprocessado, e aí, aqui é o seguinte, ó, é, sair daqui, 3 de altura, ó, meu filho, é aqui, ó, não sabe o caminho, aí, aqui pra cá, aqui não entra caminhão grande, né, então tá tranquilo, só puxar, eu teria que passar, tem algum problema aqui, aqui vem caminhão grande, não, aqui não vem caminhão, aqui vem caminhão grande, mas eles conseguem passar por aqui, talvez, dá pra passar por ali, ó, é, eu teria que dar a volta por aqui, passar por baixo da ponte, pra não atrapalhar os caminhões grandes, mas eu acho que não tem problema trazer por aqui, não, viu, aqui, ó, o negócio é chegar lá, dá pra passar essa esteira aqui por baixo, né, juntar ela aqui, ó, pimba, pimba, aí ela tem que ser um pouquinho mais pra cá, aqui pra cá, aqui pra cá, até aqui, aqui ela desce, pra não atrapalhar, né, vou ter que pôr outra ponte, né, tudo bem, aceito, eu preciso aprender a jogar com mais pontos no jogo, tá, eu não uso muito no começo, mas eu preciso realmente aprender a utilizar mais pontos, depois faz falta, aí você tem que ficar trocando as coisas, tem que começar a utilizar mais pontos desde o early game mesmo, pronto, com isso, agora eu vou tá reprocessando, e aí, agora que eu tô reprocessando, eu posso aumentar o consumo da... da Judite, ah, eu já coloquei ela aqui, por quê? Eu tenho hastes, tá, acho que eu tinha dado um boost, esse aqui não dá boost, tá, esse aqui não dá boost, mas tinha material parado aqui, acho que eu dei boost, foi aqui, ó, tem que impulsionar isso aqui, ó, e aí eu consigo produzir 6 hastes de urânio agora, boa, agora vamos voltar aqui pra água ácida, que eu tava fazendo no episódio passado, vamos ver quantos servidores eu tenho já, vai ficar por aqui mesmo, tá, os servidores, já tem 21, 138 teraflops, tá ficando bom, hein, tá, o negócio tá melhorando, hum, faltou a retirada, hum, droga, vacilei aqui, tá errado, isso aqui é desse, ele precisa encaixar aqui, ó, peraí que tem, eu vou ter que mexer aqui, deu ruim, antes que chega já arranca, putz, mano, o problema vai ser esse aqui, ó, tá, eu consigo puxar daqui pra cá esses três, é, vou ter que mudar aqui o esquema, ó, era pra ter puxado um pra trás isso aqui, será que vale a pena pra eu não ter que, eu não tenho como eu passar por aqui, tá, vou desconstruir, peraí, copia primeiro, só manter a mesma coisa aqui, sem problema, cola aqui por enquanto, ó, vamos deletar isso aqui, vamos fazer dessa forma, pior que vai peça de construção 4 nessa bagaça, mas minhas peças de construção tá ok, ó, vamos lá, copia, e eu tinha colocado colado aqui, né, eu vacilo, né, era só ter puxado um pra cá, já seria perfeito já, mas eu vou puxar dois só pra garantir, aqui pra cá, o cano, tá vendo, é rápido consertar, vamos ter que trocar essa esteira aqui, pra pôr um elevador, esse elevador aqui, então vamos ter que trocar a altura dele, e essa esteira aqui também, aquele ali pode até manter, pegada mesmo é, é esse aqui, ó, deixa eu só ver onde é que ele tá encaixando, certo, tá, já entendi, vamos tirar esse aqui, aí, o elevador, eu posso até cancelar essa desconstrução aqui, manter esse cara, ah, não, é porque aqui é elevador a granel, né, esse aqui é a granel, ó, meu filho, é pra desconstruir, de brincation, pô, esse aqui é a granel, o mais difícil eu já fiz, pô, que foi estabilizar de novo a frota de veículo, aqui nós vamos fazer o seguinte, ele já vai entrar com a altura 2, é isso? e daqui ele encaixa aqui, é isso mesmo, e o elevador plano continua aqui no mesmo local, talvez nós nem precisávamos ter mudado ele, né, encaixa aqui, 2 de altura, hum, devia ter colocado ele no 3 de altura, né, tudo bem, o importante aqui é que agora vai funcionar, só não sei porque que eu levantei ele aqui, porque que eu levantei ele, se isso aqui vai entrar pelo chão aqui, ó, na verdade, não fez sentido ter levantado ele, é aqui, ó, assim, assim, agora foi, agora deu bom, não, e assim, ele podia ser até da altura normal aqui, né, com esse pedaço aqui, plug aqui, construir já pra iniciar o processo, né, já tá chegando aqui o material, que delícia, né, morar num assentamento onde materiais radioativos pirulitam do lado pro outro, vou ter que usar elevador plano aqui, não tem jeito, pronto, e aí, agora sim, com 1 de altura, né, dessa altura aqui, pronto, foi isso que eu puxei 2 pra trás, ó, terão plano daqui pra cá, nossa, fez a curvinha ali, eu achei que era 2 de altura, até por causa do outro elevador, não tem problema, tá aqui, opa, ih, eu errei essas daqui, ó, lanca tudo, copia esse aqui, mais fácil, né, porque aí ele já tá na altura certa, aí, ó, já tá na altura, só tem que inverter, pronto, acho que é isso, aí, agora sim, pronto, garoto, não posso esquecer de copiar essa BP aqui, ficou boa, ficou boa, ficou boa, gostei, pagou, faltou alguma coisa? Não, né, tá tudo certo aqui, ó, ah, tá errada a receita, só isso primeiro, tá com a receita certa, então, se eu não me engano, isso aqui, depois não vale tanto a pena, porque a gente tem que pegar o urânio enriquecido a 4%, e colocar ele a 20%, porque com ele a 20%, lá na usina química a 2%, depois que liberar o reator, é isso mesmo, ó, é isso mesmo, por isso que eu tô deixando separado lá, porque o correto é fazer isso lá, eu misturo com sal, e já gera o combustível do núcleo, que é pro reator 3, que é o top, né, das galáxias, e aí depois a gente pode reprocessar o que sai desse cabra aqui, ó, depois a gente vai consumir ele no reator 3, e aí ele vai dar pra gente o combustível de núcleo gasto, certo? E aí o combustível de núcleo gasto, a gente pode mandar ele pra usina de reprocessamento nuclear, misturar ele com ácido e vidro fundido e aço, e ter de volta o combustível de núcleo e o produto da fissão direto, nessa brincadeira. Essa aqui é a receita infinita, né? Tá, perfeito. Mas por enquanto deixa produzindo aqui, que vai ajudar a gente aí pra manter a demanda atual, porque até eu terminar o reator vai demorar um pouquinho, então deixa aí gastando aqui um pouco dessa brincadeira, apesar que eu vou levar tudo pra lá, né? Não, vamos inverter essa esteira. Vamos pausar, na verdade. Por enquanto deixa aí. Acho que já tem o suficiente aqui já pra gente brincar. É, tá bom. 2K tá bom. Certo. Tá armazenando aqui o lixo agora, né? Aí, agora foi. Não, não foi não, porque não terminou aqui. Numa dessa explode de novo o reator. Pronto. Perfeito. Agora vamos voltar pra água ácida. Caramba, deu trabalho, viu? Agora é só acelerar de novo o jogo. Boa. É, aqui eu já tinha começado, né? Isso aqui eu já vou construir logo, viu? Não foi rolar, não. Ih, acabou o dinheiro. Não me toquei que o UNIT tava no osso. É, muita comida mantém. Deixa eu tirar esse aqui. E vamos tirar... Não, tirar o impulso da saúde, não. Deixa aí. Tem algum decreto industrial? Eu tô com o caminhão sobrecarregado, né? Que atualmente nem precisava, porque minha frota tá meio que estável. O UNIT voltou ali... Tá, vamos deixar assim por enquanto. E vamos soltar a pausa dessa brincadeira aqui. Ué, tá querendo liberar, não. Agora liberou. Aí, ó. Tá de sacanagem? Pronto. Então eles vão construindo aqui, a gente vai desenvolvendo o resto. O sal já tá aqui do lado, né? Pra encapsular o... Provavelmente o encapsulamento do reator 3 eu vou fazer desse lado aqui, ó. Porque aqui eu já tenho o vidro já no esquema. Gasta bem pouco o vidro derretido. Vamos lá, então eu já consegui lidar aqui com o enxofre. A amônia eu cheguei a começar, mas eu falei que ia puxar ela pra cá. Ah tá, então beleza. Vamos lá, vamos retomar aqui, ó. Esse aqui vai encaixar aqui, ó. Essa aqui é a retirada da amônia. Tô na sequência do episódio passado, então meio que não perdi o... O raciocínio. A amônia vem parar aqui. Aí aqui, essa amônia, ela vai ter que passar por 3. Usina química 2. É isso mesmo. A receita é essa aqui, ó. 24 de amônia e 36 de oxigênio. Pior que as receitas nunca batem, né? É impressionante, né? Porque o separador de ar aqui, ele produz 36, eu precisaria de 2. Talvez eu até tenha uma sobrinha de oxigênio daqui, eu não lembro se na Judite aqui... É a mesma coisa, né? Eu tenho 2 aqui produzindo 36, o oxigênio vem pra cá. Mano, mas nessa altura aqui do campeonato, ficar se preocupando com população é... É besteira. É isso aqui mesmo. É isso aqui. A gente só vai puxar ele um pouquinho pra cá. É um desse e um separador de ar. São dois, né? Na verdade, um separador de ar. Não é dois não, é um pra cada, né? Tô viajando. É, Marcelo, tá de bobeira, pô? É um pra cada. Puxar aqui, ó. Separadorzão de ar bonito aqui. E aqui dois de espaço. Assim, ó. Na verdade, não é dois de espaço não. Na verdade, seria três de espaço. Bom, eu posso colocar tudo que sai de nitrogênio daqui no... É, deixa assim, deixa assim. Aqui. Opa. E aqui. Certo? Aí essa amônia... Vamos pensar aqui com calma. A prioridade de saída dessa amônia pode ser pra cá. E ela vai vir por aqui, ó. Pelo chão? Pelo chão eu não posso, né? Nada pode ser levado pro chão, senão você atrapalha as entradas. Ele tem que sair pelo menos na altura 1 aqui, ó. Assim. Passando diretão. Encaixando aqui, ó. Certo? Que aí eu consigo encaixar aqui. Se o jogo permitir, eu encaixo aqui. Aí. Assim, ó. Então aqui eu tenho toda a entrada da amônia garantida. Aí eu tenho toda a entrada do oxigênio garantida. Eu acho que eu não consigo tirar o nitrogênio daqui passando a tubulação por cima. Acho que eu vou ter que mudar o da amônia. Tem que puxar o da amônia pra trás pra conseguir tirar o nitrogênio. Ou talvez não. Não, acho que ele consegue plugar aqui na lateralzinha. É, acho que dá. Puxar o nitrogênio pra cá, ó. E a gente finaliza ele aqui. Vamos ver se vai dar certo. Ah, dá. Ele se vira. Ele acha o caminho. Pronto. Aí, beleza. Tem o encaixo da amônia. Certo? 56 trabalhadores. Ah, acho que é isso aqui mesmo. Vai 6 aqui. E 14 aqui é 22, 4, 60 pessoas vai aqui nessa brincadeira a mais. Já libera. Libera, libera, libera. Tudo tem pra construir. Ops. Pausei de volta tudo. Aí, pronto. Mais alguma coisa faltou? Acho que não. Aí, o que vai acontecer? Pode ser que chegue um momento que essa amônia não vai ter pra onde ir. Vai estar cheio já a saída do fertilizante. E aí, essa amônia vai vir pro eletrolisador 2. E aí, ela vai virar nitrogênio e hidrogênio 1 pra 1. Certo? Estamos falando de 96 de amônia aqui, né? É muita amônia, né? Não tem... Tá vendo? Não tem como. Inclusive, o eletrolisador 1, ele processa 24 de amônia, né? E transforma em 24 de... Que seria o suficiente pra mim? Não, né? O produto... Não, tem que ser o 2 mesmo. Certo? Prioridade. Pra produção da alheia... Opa! Ok. E aí, o nitrogênio já tá até aqui o tubo, ó. Saída do nitrogênio. Encaixa aqui, ó. Certinho. E isso aqui vem pra cá. Por essa eu não esperava. Foi perfeito. Boa. Certo. E aí, o que que falta aqui agora? Pra onde eu vou mandar esse hidrogênio? Então, esse hidrogênio, ele tem meio que... Caminho seguro aqui, né? A água eu já mandei pra onde tem que ir a água. Mas aí, quando tiver cheio aqui, essa água vai pra onde, Marcelo? Você não pensou nisso. De quanto de água nós estamos falando aqui por mês? É bastante água. 140 de água aqui por mês. Bom, tem esses daqui também, né? O da água é esse aqui, ó. Esse aqui é o da água. Vamos puxar ele, então. Vai dividir. Ele vai vir junto com esse aqui, ó. E ele vai encaixar ali, ó. Eu não queria que ele encaixasse assim, mas vai. Pronto. Aí, beleza. Como é que tá a nossa descida lá? É bom sempre dar uma conferida? Travaram de novo, é claro, né? Aqui, ó. A montanha caiu em cima deles. E pior que agora eu não tenho unit pra resgatar eles, não. Tá, consegui resgatar todo mundo. Mano, é muito fundo isso aqui. É absurdamente grande esse mapa. Certo, vamos nos atingir aqui o que é importante, que é a água ácida aqui nesse episódio. Ai, vamos lá. Fertilizante 1. Será que vale a pena mandar esse fertilizante 1 direto pra minha produção aqui? Porque aqui eu já tenho tudo, ó. Mas eu não tenho enxofre. Hum... É verdade. Tem que fazer uma verificação aqui, ó. Esse enxofre aqui. Calma lá, Marcelo. Você tá muito adiantado. Recorta esse cabra aqui. Peraí que a gente já vai mexer com ele de novo. E essa saída aqui, provavelmente, também... Vamos mexer nela. Esse aqui pode até ficar aqui mesmo. Não tem problema não, tá? Esse aqui. Porque pra fazer o fertilizante 2... Tinha esquecido da receita, ó. Vai o calcário. E o enxofre. A gente já meio que tá tudo lá já, né? E aí só traz pra cá só o fertilizante. Consigo processar 60. Eita, seriam 3. Passa duas esteiras aqui. Pior que passa, né? Na cagada, acabei deixando aqui pra duas esteiras passar. Vamos ver aqui. Tinha esquecido da receita, mano. Como é que pode um negócio desse aqui é enxofre e calcário? Aqui, ó. Essa é a boa. Peraí, deixa eu só... Aqui, ó. Enxofre, calcário e o fertilizante. Acho que é isso mesmo, ó. 1. 2. É que cabe certinho. Não é isso possível, hein? Não cabe, filha da mãe. Olha aí. Caltou 1. Boa, Marcelo. Aí te trollaram, hein? Pior que não tem jeito. Não teria nem como, porque a entrada do fertilizante 1 é pela lateral aqui, ó. Seria impossível realmente colocar aqui. Vamos fazer o seguinte. Puxa pra cá, pra frente. Aqui, ó. Os dois dividem o mesmo. E esse aqui, dessa forma. É esse espaço aqui no meio, mas... Cada cachorro que lamba a sua caceta, né? Acho que é isso mesmo, gente. Não vou ficar me estendendo muito aqui, não. É que aqui vai sair... Eu tenho que fazer uma prioridade aqui, né? Essa é a verdade. Eu tenho que trocar isso aqui por uma prioridade. Isso aqui, ó. Tira aqui. Ai, caramba. Tirei a mais aqui. Aí, pronto. Aqui eu vou colocar um distribuidor a granel. Lugado aqui. E a prioridade é aqui, ó. E aí daqui sai o enxofre pra todo mundo. Elevador a granel. Um de altura. E o enxofre... Um de altura. Pronto. Ao contrário. Aqui, ó. Daqui pra cá. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Certo? E esse cabra aqui... Mesma coisa. Elevador a granel. Bonitinho. Não dá pra pôr aqui, porque senão eu não consigo fazer a curva. Mas eu... Bom, põe aqui. Um de altura. Copia e cola. E inverte depois, né? Só inverter os cabra. É isso. Bom, bom, bom. Não ficou, mas tá bom, né? Vamos deseditar, né? Pra quem é... Vai funcionar? Com certeza. Sem sobra de dúvida. Vamos pagar isso aqui, ó. Fazer a entrada já de material. Isso. Bonito. Dá pra pagar aqui também? Dá, pô. Sou rico. O eletrodizador é caro, né? E eu ainda nem tirei daqui ainda o material. É... Faltou a terceira altura, né? Que é a saída do fertilizante. É, pode ser por aqui mesmo. Olha essa curva aqui, que legal. Cada uma, né? Daqui pra cá. E aqui eu tenho que fazer aquele esqueminha lá, que senão ele não vai permitir, ó. Ele não vai deixar plugar ali embaixo direto. Quer ver? Vai lá, ele faz uma curva pra um só. Aí tem que dar uma de louco aqui, ó. Puxa daqui pra cá. E daqui eu puxo pra cá. Pronto. E aqui é só plugar as saídas. Terminou a pesquisa, hein? É, veículos. Toma, agora eu vou meter 20... 20 dos grandes. Descarrega aí, Marcelo. Cadê o bichão? Esse aqui, ó. A hidrogênio. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4... Ah, vai fazendo aí. Pronto. Agora vai, hein? Agora, o negócio vai funcionar legal. O que que tá acontecendo aqui? Eu tô tomando uma gripe moderada. Enquanto tiver moderado, tá tranquilo. E aí, já tão... Já tá vindo pra cá já o material? Qual é que é? Cadê o vapor? Tem um tubo aqui que tá a mais aqui, ó. Isso aqui não era pra estar aqui, não. E aí a gente pode colocar a prioridade. Hum, pior que eu não posso mudar a prioridade desse cara aqui. Mas eu posso fazer diferente. Como ele aguenta soltar 450 num duto só, eu não preciso desse duto aqui, ó. Eu posso colocar ele direto aqui, indo lá pra trás. Não tem problema. Assim, certo? Aí o vapor vai pra lá, porque isso aqui vai ser rápido, tá? Isso aqui não gasta quase nada de vapor. O que fica dentro de vapor, dentro desses dutos aqui, ó, é mais que o suficiente. Olha lá, já começou até a produção, certo? Vamos apagar aqui, aqui e aqui. Dá pra apagar tudo? Não dá. Não dá, mas já já vai dar. O mais importante é o material já chegar, né? Ó, aqui, ó. Aqui deu. Eu preciso tomar cuidado com uma coisa. Vai dar essa falhadinha na eletricidade, mas ela já é esperada, porque eu roubei um pouco do vapor, tá? Roubei um pouco do vapor, mas é só até esse duto aqui encher, ó. Depois que esse duto aqui entupir, já era. É... Eu preciso de uma coisa aqui, ó. Tirar o decreto de muita comida, dois... Ou pausar o crescimento. Mas pausar o crescimento... Tá, vamos pausar o crescimento. Só pra dar essa segurada aí na população. Quatro trabalhos... Não, eu não posso. Eu tenho que realmente tirar o vender comida, dois... E deixar crescer. Porque eu preciso de gente pra trabalhar lá. Eu não fiz nenhum buffer de amônia, né? Ai, Marcelo. Podia ter feito um buffer de amônia. Mas dá posse, na verdade, né? Caramba, eu não fiz nenhum... Caminhãozão? O que aconteceu lá? Borracha? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Não tem entrada de borracha aqui já? Como é que eu fiz os outros caminhões? É que a borracha tá aqui, ó. Tá na mão, ó. Eletrônico entupido. Eletrônico 1, 2 entupido. Entupido aqui também. Cobre entupido. Tudo tranquilo. Fabricação aqui no bem, ó. Tá de buenas. Servidores. Ih, já tá cheio. Acho que eu vou aprimorar isso aqui, senão vou acabar esquecendo, né? Toda hora. E vamos botar mais servidor pra rolar aqui, ó. Vamos ver se 24 gasta 12. Gastar 11,724. Tem uma coisa errada que essa conta não tem, não? Mas tudo bem. 28 servidores já disponíveis. Tá, a gente precisa pelo menos terminar isso aqui nesse episódio, né? Eu não vou ter população, porque cada uma dessas aqui vai 20, ó. E depois eu preciso levar isso aqui embora, né? Tô esquecendo do mais importante aqui. Que é levar o fertilizante embora. Ele vai encaixar lá atrás, ó. Já tá até... Tem destino certo. Vem por aqui. Por aqui. Daqui ele vem pra cá. E daqui ele finaliza encaixando aqui. Basicamente é isso. Certo? Eu não tenho unit pra terminar a construção. Bom, agora foi pra 191 trabalhadores, porque alguma coisa desligou. A plataforma de petróleo deve ter desligado. E aqui é só ligar a saída. E teremos muito fertilizante. Solta a pausa. E aí eu só preciso tratar agora o excedente do... Aqui tá tudo certo, né? Tá tudo pronto. Só construir. Preciso levar pra lá agora o hidrogênio. Que vai sair do excedente aqui. Poderia até colocar alguns... Alguns buffers aqui de hidrogênio, né? Cabe aqui? É, nem cabe. Só até levar pra lá mesmo, ó. Pro armazenamento geral. Ih, tá cheio. Tá cheio. Muito hidrogênio. Tá cheio esse aqui de água. Esses daqui agora provavelmente vão começar a dar uma enchidinha também. Ó, o duto aqui de vapor aqui já tá quase cheio. É, só faltou o unit, né? No final das contas aí só faltou o unit mesmo. Mas sabe o que é que tá atrapalhando o meu... O meu unit de subir é essa bagaça aqui, ó. Eu tô consumindo 140 porque eu dei boost, né? No consumo de... Bens domésticos. Se eu tirar, eu consigo manter o unit subindo. Mas não faz. Vai pra 66, né? O meu consumo. E aí eu vou ter... 2,8. Mas pelo menos fica constante. Não fica flutuando, né? É. Eu vou ter que tirar o boost da comida. Agora realmente não tem jeito. Não tem o que fazer. Ou produzir mais comida. Ou produzir mais comida. Então eu não vou conseguir manter. Não vou conseguir pagar, né? Ó, subiu pra 2,35, ó. Ok. Bom, galera. É isso. Finalizar o episódio por aqui. Tá quase pronto aqui, né? Infelizmente deu um probleminha aí no unit aí. Tá vendo? Tá flutuando demais, ó. A gente se vê no próximo episódio. Eu vou ajudar aqui no próximo. Pra não... Pra não dar zica. A gente se vê lá. Valeu. Tá produzindo eletrônico? Tá. Tem 30 aqui. Ih, caramba, ó. Ficaram presos aqui atrás. Esses caminhões, mano. Oh, meu Deus do céu. Mas tá difícil o negócio aqui, viu? O troço aqui tá embaçado. É porque eu devia ter feito isso aqui em volta, ó. Pelo menos 3 de espaço em volta. Eu devia ter colocado aqui e aqui, ó. Devia ter feito isso aqui. Agora eu tenho que recuperar esses dois zé que ficaram aqui atrás. Pronto. Bom, tirei o impulso da comida. Acho que dificilmente vai ter morte por fome. Mas a gente continua daqui no próximo episódio. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Tchau. 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 In the end Again and again